Oi pessoal, se inscreve no canal de notificações, um vídeo sensacional, os pintinhos chegaram, incrível, vamos ver eles, vamos, vou mostrar só um pouquinho tá pessoal, porque a bateria no meu celular está 15%, tá, olha, olha pessoal, tem carinho um jozinho, deixa eu ver quantos, quantos, dois, dois, três, quatro, um, dois, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, calma aí pessoal, voltei pessoal, olha, cinzinha, tudo bonitinho pessoal, uma belezinha, aí ó pessoal, uma belezinha e já tão grandinho, no vídeo que eu mostrei eles que eram shorts, já tava, tava pequenininho ainda né, mas aí, até um pouquinho, mas foi o seu vídeo, espero que tenham gostado e falou, olha, tá uma belezinha pessoal, não é? Coloquei comidinha aqui, olha o carijózinho, olha a cinzinha que nasceu, tomara que tenha nascido fêmea né pessoal, agora não vou colocar mais pra chocar não tá, é só esses e pronto, belezinha né, incrível, fiquei tão feliz, que nasceu cinco, eu pensei que era quatro, mas agora tô vendo é cinco, tá bom né, melhor, cada vez melhor, Mas foi esse vídeo, espero que tenham gostado e falou!